Salve, salve galera! Eu sou o GTS, no vídeo de hoje eu vou mostrar como você fazer a sua primeira picareta. Bom, vamos lá, o que a gente vai precisar? Ter matado o primeiro boss e nesse primeiro boss vai dropar essas três galhadas. Com essa galhada você vai conseguir fazer a picareta na bancada nível 1. Você vem até a bancada, vai clicar aqui e vai custar 10 de madeira e 1 galhada para você produzir uma picareta. Eu matei o boss mais de uma vez, então você pode matar o boss mais de uma vez, vai ganhar 3 galhadas também. Eu já fiz 3 picaretas e eu consigo fazer mais 3. É bom levar sempre mais de uma, pelo menos 2 ou 3, quando você for farmar os minérios, porque elas acabam quebrando antes de você ficar com a capacidade cheia. Se vocês não sabem como matar o primeiro boss ou está tendo alguma dificuldade, vou deixar um vídeo aqui no card, vou deixar também no final deste vídeo e na descrição como matar ele de forma rápida. Mas basicamente o que vocês vão precisar é um arco rudimentar nível 2, algumas flechas, pode ser umas 50 flechas de silex ou umas 60, 70 flechas normais. Vocês já dão conta de matar o primeiro boss. E aí vocês pegam a galhada, fazem a picareta e começam a pegar os seus minérios. Se vocês não sabem ainda como pegar os minérios de lata e de cobre, eu vou deixar um vídeo aqui no final e um na descrição, ensinando vocês certinho o passo a passo de como encontrá-los. E no vídeo de hoje é isso galera, se ficou alguma dúvida, vocês deixem aí nos comentários. Um forte abraço a todos e fiquem em paz.